Afinal, o que é ser brasileiro? O que temos para hoje, Sancho dos Sinaés? Essa pergunta foi o pontapé inicial que fez com que Gilberto Freire, para tentar respondê-la, escrevesse um livro que fosse um marco nos estudos sociais no Brasil. Casa Grande e Senzala. Sempre de um recifense, esse livro poderia estar naquela série que nós fizemos sobre os cinco autores pernambucanos em 2018. Poderia. Nós estamos saindo do campo da literatura e decidimos colocar Gilberto Freire à parte. Até porque hoje nós vamos estar falando, na verdade, de uma adaptação desta obra. Um autor em estudos sociais chamado Dori Summer vai nos contar, em alguns dos seus ensaios sobre Irassema, sobre José de Alencar, que nós, americanos, surgimos das histórias de amor entre os brancos e mulheres de cor. Mulheres de cor, porque ele está englobando tanto as indígenas quanto as africanas que vieram aqui para o Brasil. E essa era a maneira como eles englobavam esses dois tipos, que era diversificar em vários grupos étnicos. E a partir dessas relações que foram nascendo, Gilberto Freire vai buscar entender, através dos seus estudos, através do seu livro, como se deu não somente a formação de uma sociedade brasileira, mas a formação das famílias brasileiras. Sendo essas o nível básico para a formação de uma sociedade. E esse homem europeu que veio para cá tinha duas opções. Ou casar-se com as mulheres brancas de sua mesma raça, que era uma personificação humilde da Virgem Maria, ou com as mulheres que eram símbolo de exotismo e sexualidade. Isso tanto vai estar proposto na obra, quanto nessa adaptação. Nós vamos ter bem nítido dessas imagens de objeto sexualizado, que as mulheres vão representar, até pela nossa intimidade, pela nossa cordialidade, de certa maneira. Nós estamos relacionados a isso, como por exemplo, ele vai mostrar até a relação dos sinosinhos virgem com as mucamas, com as negras, a iniciação sexual desses rapazes, até a forma como nós vamos ser representados na própria literatura. Como o Irassema, que é um exemplo de que esta mulher, que esta América é um símbolo de uma mulher sexualizada, e o homem branco dominador sobre ela. Em relação ao título, isso é algo que também vai ficar bem nítido no quadrinho, porque nós vamos começar com os índios. Os índios aparecem bem no início, e depois se enfocam nos negros, porque ele vai partir da casa, a casa que tem como dono o português, que vai ter os seus primeiros contatos com os índios. Por esses motivos, a sua grande mão de obra vai ser o negro, por isso que a senzala vai estar diretamente ligada, porque depois que se aderiu o trabalho escravo negro, crescemos de uma forma estupenda. Por isso ele vai trazer um paralelo, tanto dessa nossa história, com a América em si, toda a América colonizada, e principalmente com o sul dos Estados Unidos, já que estamos falando, tinha uma mão de obra negra. Os dois estados que utilizaram-se mais nisso, que cresceram mais, e que por causa disso, talvez sejam os dois estados, Paris, uma parte mais desenvolvidos culturalmente. Brasil, mas é isso daqui também, é desse estado, é Pernambuco e Bahia. Os negros trouxeram pra nós um linguajar mais carinhoso, mais íntimo, cheio de diminutivos, como Dengue e Neném, por exemplo. As nossas festividades, e principalmente o que ele vai defender, que a senzala, mesmo sendo uma representação de tristeza, representa aqueles que trouxeram mais alegria pra nossa cultura. Ele escreve os índios e os portugueses com arte e melancolia, enquanto que os negros sempre trouxeram festividades, celebrações, que formam os grandes pilares de festejos, e desse povo cordial, desse povo sorridente, desse povo que fica conhecido por esse estereótipo, e consegue sobreviver, e está feliz mesmo nas situações ruins, e que leva a alegria por onde passa. Uma parte bem pontual, que no caso da Grande Senzala, e também no povo brasileiro, do Danci Ribeiro, nós vamos saber todos os povos africanos, não é o negro que veio da África, mas os povos, as sociedades, as civilizações, que tipo de gente veio pra cá. E o legal disso é que nós vamos tendo a imagem, as diferenças desses povos, os significados, os emblemas da roupa da baiana típica, nós vamos ter aqui, tanto o desenho, quanto as características, que eles estão, mesmo sendo finíssimo, e dando pra ler, numa sentada, esse livro é muito rico, já que a gente pode dizer, ele consegue resumir a essência do Casa Grande Senzala, aqui dentro. O próprio Gilberto Freire, ele teve contato, escrevendo sobre essa adaptação, e este livro, é a história da formação brasileira, do começo ao fim, escrita através de sugestões plásticas, através de formas, de imagens, e de símbolos. E nada mais do que essa linguagem realmente simbólica, tudo o que aconteceu na nossa civilização, todo esse passado, muitas vezes triste, mas como ele tá cheio e carregado de simbolismos, de sentimentos, e de significados pra nossa cultura hoje. Como essa miscigenação entre a Casa Grande, a Senzala, e um pouco da aldeia, conseguiu fazer com que diminuísse a discrepância, a distância entre esses tipos sociais. Ela conseguiu sim diminuir a distância entre essas etnias, mas infelizmente ela não conseguiu xingir. E por isso que esses livros são tão importantes, não só pra gente conhecer da história, mas pensar no nosso papel hoje, que nós não reproduzamos essas desigualdades, mesmo em pequenos atos, em escala bem menor, mas que às vezes está tão impregnado na nossa cultura, que nós reproduzimos e nem nos damos conta. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Eles dão uma adaptação maravilhosa, tanto nos traços do desenho, quanto nos trechos e como eles conseguiram resumir a obra aqui dentro. Então fica aí a sugestão pra vocês, se vocês já leram a íntegra, ou já tiveram acesso a essa adaptação, fiquem à vontade pra expor os comentários de vocês aqui embaixo. E vamos sair da biblioteca e ir além dos manhãs de dentro. Valeu!